O que entendemos que o orçamento participativo é a forma mais democrática que nós podemos ter, digamos assim, seria a transparência daquilo que o poder público tem com as pessoas que moram nos bairros da cidade. Então, nada melhor do que reunir com aquele que mora no bairro e definir com ele quais são as prioridades. E nós fizemos isso nos últimos anos e vamos continuar fazendo. Por exemplo, para definição da pavimentação, nós fazemos reuniões do orçamento participativo e definimos com os moradores que estão ali quais são as ruas prioritárias para sair do orçamento. Fizemos isso nos oito anos, estamos fazendo ainda e agora, ainda até o final dessa gestão, fruto do orçamento participativo, nós teremos o início, a licitação de várias obras, várias obras de calçamento e asfalto que vão sair ainda nos bairros da nossa cidade. Esse é o compromisso da gente manter isso. Nós vamos manter, logicamente, o departamento de relações comunitárias, porque ele é o elo de ligação entre os moradores dos bairros, entre a UAMPA, entre as associações, com o poder público. Então, isso nós vamos manter, sim. E também a questão das reuniões que fizemos periódicas com a Associação de Moradores e com a UAMPA. E, de visita passagem, professora, nós temos um espaço cedido pelo poder público e que aqui assuma o compromisso de manter esse espaço para que possa haver lá essas reuniões. E aí E aí E aí E aí E aí